A terra que eu venho, da nota a sentir, na meio de nossa missão Sabor a ela, da nossa terra que eu venho, da nota a sentir, na meio de nossa missão A terra que eu venho, da nota a sentir, na meio de nossa missão A terra que eu venho, da nota a sentir, na meio de nossa missão Sabor a ela, da nossa terra que eu venho, da nota a sentir, na meio de nossa missão Da sala de crioula, ai colado, essa é a nossa sala de vida, pela minha A terra que eu venho, da nossa missão A terra que eu venho, da nossa missão Sabor a ela, da nossa na meio de nossa missão A terra que eu venho, da nossa missão A pola da liga Essa não passa a ser de mim A pola da liga Não sonha mi crioula A pola Essa não passa a ser de mim A pola da liga A pola da liga A pola da liga A calurta a sentir A pola da liga A pola da liga Já não trouxe em ti Amém. Amém. Né? Tem ouvido, toda a gente. Ó, somos nós. Amém. Amém. Muito obrigado, até a próxima. Dê o que é e nós desce. Que salve o toda a gente. Dê o que é e nós desce. Que salve a passar, sabe? Dê o que é e nós desce. Pra dar a dança marinha. Dê o que é e nós desce. Dança, mano e dança! E Deus desce. Isso é muito obrigado, merci de o culto, merci! Obrigado! Obrigado. Eu quero ouvir toda a gente. Saudades. 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 Eu quero pedir um forte aplauso a Cesárea. Saudades. 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 A CIDADE NO BRASIL Quem não sabe ser rindo, quem não sabe ser rindo Quem não sabe ser rindo, não sabe ser rindo Obrigado! 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 Obrigado!